Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 7 de Crash Bandicoot 4 e It's About Time Umas três semanas que eu não trouxe episódios com essa série Então bora lá Vou te pegar, pegar o fundo Vou te pegar, pegar o fundo Vou te pegar, pegar o fundo Só comecei bem Vou te pegar, pegar o fundo 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 Vamos lá. 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 Partiu. Vamos lá. 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 Vamos lá.